MV Bill fala por que não tem música com Racionais com os Racionais e mais a banca que vinha junto com eles pela CDD, passando pelo AP, entrando pelo Pantanal, andando, todo mundo olhando tinha um polícia na CDD, tá ligado? que quando ele entrava, irmão, ninguém ficava, mano todo mundo corria só que, mano, nesse dia era o plantão desse cara, tá ligado? mas, mano, eu tô com Racionais na rua, irmão, tô filmando, eu não vou recolher meu bonde